Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal Luciano Porto. Olha, fizemos uma viagem maravilhosa, estamos na cidade da Lapa, no interior do Paraná, onde temos diversas histórias. É um local totalmente histórico, como vocês podem ver a esta linda árvore florida de vermelho e ao lado da rua, logo no centro, o casarão amarelo, que é a casa dos Lacerda. Entraremos nesta casa, mostraremos o interior da casa, aonde nos levará ao século XIX. Vamos vivenciar um momento único, um momento maravilhoso, com toda a mobília da época mantida, para que todas as pessoas possam entrar e estar vivenciando o século XIX na casa dos Lacerda. A casa Lacerda é uma edificação histórica e também é um museu federal localizado na cidade da Lapa, Paraná, Brasil. Neste momento estamos na primeira sala, observem bem os detalhes, olha como é linda, a casa na época era a casa da elite, realmente a elite tinha um bom gosto, olha só os bancos, as cadeiras, a mesa. Ela é conhecida popularmente como a casa dos Lacerdas, seu acervo reproduz uma residência da elite campeira paranaense do século XIX, com todos os objetos mobiliados e decorados como objetos da época. Historicamente, a edificação serviu como quartel da segunda brigada durante a revolução federalística e na principal sala da casa foi assinada a ata de capitulação da cidade pelo coronel Joaquim de Rezende Correia Lacerda, comandante em exercício das forças legalistas após a morte em combate do general Gomes Carneiro. Meus amigos, como vocês podem observar, estamos nesse momento retratando, mostrando também não só a mobília da casa, como fotos, retratos que estão na parede, conservado até hoje. O chão desta casa, como vocês podem observar, é maravilhoso, é um assoalho que vence o tempo, é um assoalho super forte. Ao lado esculturas, com os dizeres, quem quiser ler pode dar uma paradinha no vídeo para ler, ao lado da escultura. A cadeira de balanço, olha a cadeira de balanço como ela é, acima o quadro do coronel, é uma casa totalmente mantida na sua originalidade, desde a época do século XIX. Essa construção teve início em 1842 a 1845, portanto aproximadamente 180 anos e é tudo mantido na sua originalidade, inclusive os enfeites. Olha que lindo, claramente que a flor, a flor foi posta depois, não é isso? É a alcova da sala, a alcova da sala foi o primeiro quarto ocupado pelo então jovem casal. Gente, vocês podem estar parando o vídeo para estar fazendo a leitura. Olha o móvel da época e acima os quadros do casal morador da casa dos Lacerda. É a família Lacerda que fez história, que faz história e permanece viva. Aqui ao lado temos a fotografia tirada de toda a família Lacerda. Olha que interessante. Poderemos parar o vídeo para fazer a leitura de todos os nomes. Ou seja, como viviam as pessoas no século XIX. No início do século XIX, a elite, a casa da elite mantida na sua originalidade. Com os móveis, apetrechos, apetrechos. Vocês irão verificar tudo. Olha o tamanho desta chave. É impressionante como viviam. É a chave da casa Lacerda, na Lapa, interior do Paraná. Aqui uma fotografia de uma reunião, que é a capitulação que teve. A arma, a arma do coronel, né? É o revólver que pertenceu ao coronel Joaquim Lacerda, utilizada no cerco da Lapa. Olha o revólver. Mantido para que todos possam ver. Presenciar esta história, que nos leva ao passado. É, que nos leva à nostalgia do século XIX. Sempre na parede nos depararemos com vários quadros, que passam parte da família. Momentos da família. Momentos históricos que ocorreram no casarão. É uma casa realmente muito grande, certo? Com muitos móveis, muitos apetrechos que hoje, claramente, essa geração mais nova nunca viu. E tem a oportunidade de conhecer esta casa mantida na originalidade. Olha o tamanho desta mesa. Que mesa mais linda, não? É, olha a mesa linda, onde se reunia toda a família. O quadro, como havia dito, a casa, ela foi restaurada, mas mantida na sua originalidade. Temos esta linda mesa, em madeira maciça, que resiste ao tempo. Olha o aparador ao fundo. Varanda, ou sala do relógio. Gente, é impressionante esta história. E eu falo a todos, parem os vídeos e vamos ler. Ler a todos os comentários. Este enfeite está muito lindo. É muita coisa para a gente poder voltar ao tempo na nostalgia. Aí estamos vendo o rádio da época. Olha como era o rádio. É incrível. A decoração dessa residência da Elite é maravilhosa. É uma decoração muito linda, que nos tempos de hoje, eu acredito que ainda existam várias casas mantidas na originalidade. Mas dificilmente estarão nesta situação. Quem já viu uma cadeira dessa? Olha que cadeira diferente, hein? Para que será que servia essa cadeira? Se alguém souber, deixe nos comentários abaixo. Aí nós temos aí um berço. Estão vendo o berço? Tinha esse tecido para proteger dos perdelongos. Para o bebê ficar protegido. E aí temos um enfeite da época. Ao fundo, o casal com o seu bebê. É impressionante. A gente fica assim, como posso dizer, é uma volta ao tempo. A gente imagina quanta coisa aconteceu nesta residência. Quanta coisa foi assinado. Quantas alegrias tiveram toda esta família. Olha, este imóvel. Olha como é produzido. Olha como ele é resistente ao tempo. E logo acima do imóvel, temos então esse enfeite. Que está numa redoma. Olha o enfeite. Na sua originalidade. É lindo, né? Impressionante. O chão, como havia dito, totalmente liso. Aqui é a janela para o jardim. Um espelho de cristal. Mais um aparador. Estamos nesse momento do quarto. Olha o quarto. Olha a vela, como não tinha energia elétrica na base da vela, da lamparina. E aqui, então, nesse quarto, no dormitório, temos uma vela. Então, nesse momento aqui, estamos prestigiando o quadro religioso ao fundo, ao fundo desta cama. Olha só no dormitório. Olha a suíte. Temos aqui a saída para o banheiro da época. É o banheiro de 1845. Mantido na originalidade. Apenas feito um reparo para manter a conservação. O vaso sanitário. Com uma banqueta. O vaso sanitário. A tampa dele é de madeira. A pia. Olha a pia. Já está quebrada a pia, mas é mantida na originalidade. Assim como o espelho. Assim como o bidê. Antigamente, nas casas, Tinha o bidê. Famoso bidê. Aqui vamos estar vendo. Olha, gente, é impressionante. Os produtos da época são mantidos na originalidade. Aqui no banheiro. A minâncora. Quem nunca viu a minâncora? É... E aquela esponjinha de fazer barba. Olha a banheira. Essa banheira é incrível. Quantos anos já não está aí. E do lado, eu acho até interessante. Bom, vamos falar aqui então dos produtos. Perfumaria. Olha a perfumaria logo acima. Aqui nós temos o que que é? Opa! É uma vacinilha. Vacinilha. Se alguém sabe para que serve a vacinilha, já deixa nos comentários abaixo. E tem também esse objeto que eu sinceramente não sei para que serve. Se alguém souber, é só deixar nos comentários também. Olha, estamos aqui então adentrando dentro do banheiro, do toalete do século XIX. Da casa dos Lacerdas. É impressionante o que estamos a presenciar. É voltar ao tempo. A nostalgia que nos traz hoje. Canal Luciano Porto. Também é cultura. Olha o chão deste toalete. O chão. O piso. Vamos prestigiar. Vamos prestigiar essas imagens. Olha o termômetro. Aqui o quarto dos filhos. Apreciem a estrutura da residência. Apreciem como eram as casas da elite do século XIX. Hoje as casas são cheias de eletrônicos. E naquele tempo com a simplicidade que nos transmitia muita paz. Aqui está as filhas. O quadro das filhas. E aqui vamos ver o guarda-roupa. Olha o guarda-roupa das crianças. Ainda mantém as roupas. Guarda-roupa que está aberto. Para que possamos estar vendo o sapatinho, o chapéu. A roupinha das crianças que é mantido em exposição. E logo acima o guarda-roupa, a mala de viagem. É impressionante, gente. Ser guardado há mais de 180 anos e estar intacto. É incrível. A casa dos Lacerdas está aberta para visitação. Então, todos que queiram, podem estar visitando, fotografando, filmando, fazendo seus relatos. E aqui estamos no guarda-roupa. Olha, olha, ele fica neste momento o guarda-roupa. Olha o guarda-roupa como era. Olha as roupas, as escrituras, os desenhos. Aqui vocês podem observar vários modelos de vestidos, não é isso? E aqui temos uma escritura. 29, 29, opa, foi muito rápido. 29 de abril de 49. Olha a penteadeira. Penteadeira do século XIX. Ao fundo, quadros religiosos. É o momento para prestigiarmos. Conhecermos como viviam todos da elite do século XIX. Como eram as casas das pessoas. Claramente que da elite, né? As camas de ferro, as janelas. Era uma casa que tinha sua estrutura alta. Quem olha, parece que era para os gigantes. Não quer dizer que as pessoas eram altas, não é isso? Mas é uma casa que tem uma estrutura bem alta. Ao fundo, estamos vendo aqui o quadro das crianças, com as fotografias das crianças. Aqui, nós temos aqui um enfeite. Um enfeite no papel. Provavelmente um porta-joias. E aqui essa cama com o pinico. Não podia faltar o pinico ao lado da cama. Porque até mesmo naquele tempo, as pessoas, quando passavam aperto, já faziam ali mesmo. Temos aqui as camas de ferro. Uma penteadeira. Provavelmente era um lavabo, onde se lavava o rosto assim que acordava. Um aparador. Com um enfeite logo acima do aparador. E mais um retrato da época. Guarda-roupa dos pais. Vocês podem observar que todos os guarda-roupa das crianças, guarda-roupa infantil, guarda-roupa da esposa, guarda-roupa do esposo, estão mantidos na sua originalidade. Com as roupas, com as bagagens logo acima. As malas estão acima do guarda-roupa, mostrando como era naquele momento, naquele tempo, as casas. Olha aí, aquele pessoal também escrevia na porta do guarda-roupa, hein? Olha lá, muitos secadinhos na porta do guarda-roupa. Eles também anotavam. Talvez por falta de papel, vai na porta do guarda-roupa. Aqui nós temos utensílios de maquiagem da esposa. Quantos anos deve ter este pente? Temos um cachimbo, um pente, um espelhinho, espelhinho de mão, uma escova. E esse objeto provavelmente é um porta-joias, um porta-joias, que deve ter muitas histórias para nos contar. E uma toalhinha de crochê. Um cat-sal. Uma bíblia. A família era extremamente religiosa. Aonde fica os encantos. Os encantos e a nostalgia de vivenciarmos a um tempo do passado. Entrarmos em uma casa da elite do passado, do século XIX. Peço a todos os amigos que ainda não são inscritos, se inscrevam ao canal. Acione o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos.